Música Dizer muito obrigado não é suficiente para agradecer ao Partido Empelar, em particular ao nosso querido Presidente, pelo seu gesto solidário e pelos esforços que tem enviado para a melhoria e o bem-estar das famílias angolanas, em particular às crianças. Música Mostrar o nosso carinho a essas crianças, dizer que o MPLA está com elas e que devemos continuar a sensibilizar os adultos, que devemos dar à criança tudo o que ela merece. Música Quem é o Presidente da República de Angola? João Andréu Gonçalves Lourenço Oh, isso aqui está bom! E como é que se chama a mulher do presidente? Ana Dias Lourenço Oh, boa! Quem é o governador da província de Luanda? Adriano Mendes de Carvalho hoje em dia Emily Vamos forçar! Música 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 Abertura